Olá amigos da JPTV e do portal JP News, estamos no ar para mais uma edição do Estúdio Aberto hoje com a presença de Clarice Almeida. Tudo bem Clarice? Tudo bem Adriano, bom dia, olá a todos que nos acompanham. Bom dia, boa tarde, boa noite para os internautas. Muito bem, o programa é transmitido ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro. Começamos falando sobre o projeto da reforma da Biblioteca Pública Municipal Elio Alves Oliveira que está no seu terceiro capítulo. Exatamente Adriano, parece que agora vai andar, mas a gente já teve essa perspectiva antes e não aconteceu bem assim. Mas agora, enfim, eu conversei com o prefeito Luiz Américo Alden essa semana e ele disse que a intenção é que o projeto, o novo projeto de reforma da Biblioteca seja concluído ainda essa semana para quem nos assiste, para quem nos acompanha ao vivo pela RPM. Hoje nós estamos na quinta-feira, a intenção do prefeito é anunciar a conclusão do projeto até amanhã, sexta-feira, dia 25 e um projeto diferente do anunciado no governo Paulo Azeredo. Lembrando que já foram feitos três projetos, um foi deixado pelo governo Percival. Quando assumiu, Azeredo achou que o projeto poderia ter valores menores, então foi feita uma adequação nesse projeto, foram feitas algumas mudanças, o valor realmente caiu de cerca de 360 mil, se não me engano, para cerca de 160 mil. Mas, quando o Aldana assumiu, esse projeto foi revisto pelos técnicos da prefeitura e foram apontadas algumas questões que mostraram que seria, digamos assim, jogar dinheiro fora, usar aquele projeto, porque, segundo o próprio chefe de gabinete, não atenderia as necessidades da biblioteca. Ele até deu um exemplo de que, se fosse feita a parte de reforma no telhado que estava previsto, poderia chover lá dentro com o tipo de material que estava previsto, com o tipo de obra que estava previsto para o telhado. Então, agora, esse projeto está sendo finalizado, essa semana, durante o programa Varrendo a Redação, a secretária de Obras, Karina Daut, falou aqui no Grupo Progresso de Comunicação que todos os esforços necessários estão sendo movidos para concluir esse projeto e, assim que ele esteja pronto, então, vai ser dado início ao processo de licitação. A ideia do prefeito é que, até dezembro, a obra seja colocada em prática e que, já no primeiro semestre de 2016, essa obra possa ser concluída. Mas ele diz que a questão não para por aí, que depois que a obra estiver pronta, é preciso rever algumas outras questões, como a iluminação, que a gente sabe que tem influência na preservação do material, e também a questão da umidade, da infiltração. Então, essas são questões que levarão a biblioteca a continuar por um processo de melhorias. O prefeito também tem um projeto de integralização da biblioteca com a comunidade. Ele quer que as pessoas se interessem mais pela biblioteca. Agora, na era digital, as pessoas acabam ficando em casa, usando seus computadores, usando os e-books e não tendo contato com o livro físico. Então, ele pretende fazer um novo projeto, que está sendo pensado ainda, para atrair as pessoas para a biblioteca. Inclusive, está previsto também a biblioteca digital. É algo que está sendo pensado e que, logo, logo, ele pretende apresentar novidades nesse sentido. Então, vamos aguardar, esperar que esse realmente seja o desfecho dessa história. A biblioteca que já há muito tempo está fechada, sua sede, aqui na Rua Capitão Cruz, e hoje, atualmente, então, se encontra lá no antigo restaurante do Parque Centenário. Certo, Clarice, portal J. Pneus divulga, motoristas reclamam de buracos da cidade. E a foto aqui é emblemática, né? Exatamente, Adriano. E esse tipo de matéria sempre leva a outra, né? Porque as pessoas começam a comentar, ah, esse buraco aí tem um semelhante no meu bairro, tem um semelhante na minha rua. E a gente pode ver lá no Facebook o compartilhamento dessa reportagem e os comentários das pessoas. O buraco ilustrado, através da fotografia, é aqui na rua Santos Dumont, próximo ao supermercado Momba, onde está sendo feita uma intervenção da Corsã. Está sendo trocada a rede ali, a canalização de água. E tem um trecho que está em condições bem precárias, né? A gente entende a necessidade da obra, entende que alguns buracos, até seja normal existir, mas esse, em especial, ele está bastante complicado, ele é um buraco mais fundo, né? Então, os motoristas nem sempre conseguem visualizá-lo e acabam quase que... A roda entra ali, né? Se encaixa dentro desse buraco. Então, ontem eu enviei um e-mail para a Corsã para saber se poderiam arrumar esse buraco. A gente ainda não teve retorno. Eu entrei em contato também com a administração municipal, né? Através da assessoria de comunicação, a gente ainda também não teve retorno, porque não é só esse o único buraco aqui do centro, né? Muito longe disso. Mas, assim, dois que a gente destacou nessa reportagem, um é esse que eu acabei de relatar, e o outro é na rua Ramiro Barcelos, né? A principal via aqui de Monte Negro e é próxima ao Banco do Brasil. Lá também é complicado porque os motoristas não conseguem visualizar o buraco, né? Ele trata-se de uma planície e, do nada, aquilo acaba cedendo, né? Então, os motoristas que vêm com uma velocidade um pouquinho maior, né? Acabam caindo dentro desse buraco. E eu conversei com o pessoal que trabalha ali pela proximidade desse local. Eles disseram que esse buraco já está ali há quase um ano, que ele era pequeno, não causava problemas, mas que foi crescendo, né? À medida que os carros vão caindo, vai pressionando o terreno para baixo e, então, foi aumentando. E, até hoje, ninguém apareceu lá para dar uma olhada, né? Para ver de quem é a responsabilidade. Então, a gente aguarda agora, então, que a administração municipal indique alguém para poder dar uma olhada e ver o que pode ser feito, né? Para que os motoristas possam dirigir um pouco melhor. Já que melhorar as condições de tráfego na cidade é um dos objetivos do governo Aldana, né? Ele colocou isso durante uma entrevista que ele me deu, falando sobre as estradas do interior do município e a comunidade cobra, né? Nesse próprio texto que a gente trouxe, né? Relatando que melhorias serão feitas lá na estrada de Santos Reis, algumas pessoas já comentam. Tudo bem, mas e as estradas da cidade? Como é que ficam as ruas da cidade? Vamos dar uma atenção especial também para as vias públicas dentro do município, né? Então, está aí uma chance para que o governo possa dar uma atenção especial para a comunidade aqui do centro. Muito bem, Clarice. Olha só, o prefeito Luiz Américo Alves Aldana está dizendo que a Transitrus é um mito, né? Ele diz que é preciso parar de sonhar com a rodovia Transitrus e encarar a realidade. Diz assim, falam de uma Transitrus que não existe. Isso é um mito, não vai acontecer Transitrus nenhuma. Nós fomos a Brasília e sabemos que a Transitrus é uma falácia. Isso mesmo. O Aldana não quer aguardar para ver se esse projeto da Transitrus será concluído ou não. Ele acha que é hora de arregaçar as mangas, né? E fazer logo as melhorias que as estradas do interior necessitam. Para isso, como eu falei anteriormente, ele já tem um projeto que vai começar com melhorias para um quilômetro ali na localidade de Santos Reis e que prevê, além do asfaltamento, a questão do escoamento da água, né? Do alargamento da estrada. E agora, no próximo sábado, no dia 26, ele vai estar lá em Santos Reis, né? Anunciando essa obra para a comunidade. Ele diz que é apenas o início de um projeto que ele tem de integralizar também, a gente pode dizer assim, o interior e o centro da cidade. Ele espera que o interior do município seja mais visitado, né? Sirva como uma rota turística para as pessoas aqui da zona urbana da cidade, né? Mas, para isso acontecer, ele diz que é preciso dar condições de boas estradas, né? Para a população. Então, inicialmente, vai ser realizado esse trabalho de cerca de um quilômetro, mas o prefeito diz que não para por aí muito. Pelo contrário, ele diz que esse é o pequeno grande passo para o futuro, né? Que a partir de agora, então, se buscará dar continuidade a esse projeto de melhorias nas estradas do interior. A gente sabe que são muitos quilômetros de estradas aqui em Montenegro, são cerca de 500 quilômetros só de estradas do interior, e que a maioria delas apresenta condições realmente bastante precárias. Então, Aldana quer melhorar essa situação até por uma questão de saúde pública. Ele diz que além da necessidade de se dar boas condições de circulação para os motoristas, quem mora nessa região acaba sofrendo com as consequências, né? da passagem desses carros pela estrada de chão, pela poeira, né? Que levantam, então, acaba causando muitos problemas respiratórios. As pessoas têm que permanecer a maior parte do tempo com as casas fechadas, né? Por causa do pó que levanta. Inclusive, a gente já esteve lá na própria localidade de Santos Reis, mostrando a situação de uma pessoa que estava debilitada, estava doente, né? Ele estava cadeirante na época, tinha sofrido um acidente, e além disso apresentava problemas respiratórios, frutos da poeira, né? Que saía da estrada e ia diretamente para casa. Então, os moradores têm que tirar pó de dentro de casa duas, três vezes ao dia, e mesmo assim não conseguem manter as casas limpas por causa dessa poeira. Então, essa é uma das novidades aí para o pessoal do interior, né? O início desse trabalho nas estradas. A gente espera que realmente tenha uma continuidade e que o resultado seja positivo. Muito bem, Clarice. A gente continua aqui com mais informações do nosso estúdio aberto, apesar das fortes chuvas aqui em Montenegro e São Sebastião do Caí. Não há previsão de nova enchente, até porque isso não acontece lá na região de Caxias, né? Porque é onde vem a água, né? Exatamente. A nossa preocupação é quando chove muito na serra, né? Porque de lá desce a água, que acaba causando essa inundação toda aqui na região do Vale do Caí. Essa semana as pessoas já tiveram um susto bastante grande, né? Com essa situação de enchente que se apresentou, mas, por sorte, foi de proporções pequenas, né? A gente pode dizer. Porque, apesar disso, pessoas que moram em zonas de maior alagamento, né? Inclusive, hoje, ainda tem ruas aqui na cidade que têm pontos de alagamento, onde a água demora mais a escoar, né? Então, essas pessoas precisaram ser conduzidas lá para o Parque Centenário, foram acolhidas lá pela administração pública, né? E agora, então, aguardam o tempo melhorar para voltar para casa, para fazer a limpeza, né? Para tentar retomar suas vidas de uma forma normal, né? Mas o problema é que a gente sabe que normalmente acontece, né? Uma enchente acaba puxando outra. Então, é esse o medo que muitas pessoas têm. Porque, às vezes, elas estão em casa fazendo a limpeza e aí o que acontece? Vem uma nova chuveirada, chega uma nova enchente e elas acabam tendo que, novamente, sair de casa, né? E ir para os abrigos. Então, por enquanto, a notícia que a gente tem, né? Vindo dos institutos de pesquisa é de que a situação está tranquila. Por enquanto, não se tem notícia sobre uma nova enchente. Mas, como ainda existe previsão de chuva, né? É preciso ficar alerta, é preciso tomar algumas medidas de precaução, né? Para que, caso venha uma nova enchente, a população não seja pega de surpresa. Muito bem, Clarice, mais informações aqui do nosso portal JP News, que traz sempre as informações atualizadas aqui da região do Vale do Rio Caí. E também a gente traz informações de outros sites, né? De repercussão em nível de Estado e também em nível de Brasil, sempre aqui dentro da programação do nosso estúdio aberto. Bom, Clarice, vamos falar um pouquinho mais sobre esse evento que aconteceu no Redonê, no Pobbar, lançamento do troféu Jacó Renner. Isso mesmo, Andrana. Foi na terça-feira o lançamento do troféu Jacó Renner, a primeira edição, né? Desse prêmio que visa o reconhecimento, a valorização do empresário local. O troféu é uma iniciativa da Associação Comercial, Industrial e de Serviços, né? De Monte Negro e Paris Novo, a ACI, e vai premiar, então, um dos seus associados. A associação que conta com mais de 200 membros, né? Então, agora lança esse reconhecimento às pessoas que se dedicam, né? Que colaboram para o desenvolvimento do município. O regulamento completo, né? Já está disponível no site da ACI. Então, ali, qualquer um pode entrar e ter acesso, né? Às informações para saber o que precisa, além de ser membro da ACI, para participar desse prêmio, né? E estar concorrendo, então. A escolha, né? A indicação final será feita pelos próprios associados, né? Durante o jantar de aniversário da ACI, que acontece no mês de outubro. Então, previamente, a partir de agora, então, as empresas vão, começar o período de indicação, né? Dentro do que preconiza o regulamento, cada empresa vai poder apontar um candidato, né? E, no dia do jantar, então, será escolhido o empresário destaque e mais duas pessoas que serão homenageadas pela sua participação aqui, né? Pela sua atuação no cenário empresarial de Montenegro. Então, antes disso, a gente fica só no aguardo, né? Na curiosidade aí, para saber quem serão os indicados a esse prêmio. E lembrando, né? Que o nome do troféu foi escolhido devido também à importância que Jacó Renner, né? Teve para o desenvolvimento aqui de Montenegro, que toda a sua família teve uma contribuição significativa, né? E, além disso, o Jacó Renner também foi o fundador da Associação Comercial, né? Então, essa foi uma forma encontrada pela Associação Comercial. Para homenagear os empresários que se destacam hoje e este grande empresário que já se destacou no passado. Inclusive, o bisneto de Jacó Renner esteve presente no evento, né? Outros familiares também e falaram da satisfação que é ver a sua família ter mais uma vez o nome reconhecido através desse troféu. Bem, Clarice, agora chegou a hora de falarmos de esportes. Ontem tivemos jogos à noite pela Copa do Brasil. O Inter empatou em 1x1 no Beira Rio. Grêmio 0x0 lá no Rio de Janeiro. Isso mesmo. Depois de uma fase boa, né? Que a gente pode dizer que os times vinham, agora deu uma caída, né? Como se tinham bons resultados até o momento, né? Nos últimos jogos, a gente esperava um resultado melhor aí para a equipe Grenal, né? Mas, infelizmente, não foi isso que teve. Agora a gente torce, então, para que no próximo jogo, né? Agora a gente chega na fase final, na reta final. Então, o resultado é muito importante. Então, não dá para ficar no empate. É, lembrando que na situação da Copa do Brasil, o Inter ficou em desvantagem, porque levou um gol em casa, né? Como está valendo o gol qualificado, o Corinthians pode empatar em 0x0, que será classificado na próxima fase. O Grêmio, como não levou gol e como não fez gol também, né? Se empatar em 0x0, o jogo vai para a disputa dos pênaltis. Bom, vamos lá, trazendo mais informações aqui. Como cada hora em frente à TV leva a risco à saúde? Uma matéria que está publicada aqui no portal JPN News de comportamento, né, Clarice? Isso mesmo, André. Um estudo desenvolvido, né? Mostra agora, então, quais os riscos que passar muito tempo em frente à TV trazem para a saúde do ser humano, né? A gente sabe que só o fato de estar ali jogado, sem fazer nada, né, já prejudica, porque o ideal, o corpo humano, foi feito para estar em movimento. Os músculos precisam, né, de uma... de movimentação. Então, há poucos dias eu ainda vi uma reportagem que falava sobre a necessidade que o corpo, o organismo tem de que as pessoas se movam mais, né? Então, quem passa muito tempo sentado em frente ao computador, em frente à televisão, durante o dia, tem que levantar a cada 15 minutos, a cada uma hora, para fazer algum tipo de movimento. Nem que seja para ir no banheiro, tomar um copo d'água, só o fato de sair da cadeira, de sair da poltrona, já coloca o corpo em atividade, né, e já traz algum tipo de benefício. O que não dá é para ficar estagnado, parado, né, que isso não é bom para a saúde. E, além, né, do fato de estar parado, é muito comum que a pessoa esteja em frente à televisão, consumindo comida, né, consumindo algum tipo de alimento, que normalmente é algo calórico, né, como pipoca, chocolate, esses alimentos que dão uma sensação de prazer, né, de conforto para o cidadão enquanto está vendo TV e que, ao mesmo tempo, está trazendo, né, calorias, né, muitas vezes o excesso delas e gorduras, né, que não são tão facilmente digeridas. Aí ele vai estar causando dois problemas, né, já o de estar parado e ainda estar trazendo mais gordura para o seu organismo. A matéria traz detalhes, né, então vale a pena entrar no portal e dar uma conferida. Legal. O movimento pela redução do salário dos vereadores chega à região da Grande São Paulo. A matéria que está aqui no portal JP News, dentro da campanha do Grupo Progresso. É, Adriano, é impressionante. Toda semana a gente está trazendo novidades em relação a isso, né. Lembrando que a nossa ideia, né, de propor essa reflexão da população sobre quanto ganham os salários da cidade, se eles acham adequado esse valor ou não, essa ideia surgiu já há bastante tempo, antes de toda essa mobilização que tomou conta do país. E o que a gente vê agora é justamente isso, né, é cada vez mais cidades propondo a redução do salário dos seus vereadores e muitas delas com êxito, né. Então agora a gente traz um novo exemplo de uma cidade lá em São Paulo, na região da Grande São Paulo, que conseguiu a redução dos salários de mais de 3 mil reais para 900 e poucos reais. Isso vai ser válido, né, a partir da próxima legislatura, mas já é algo concreto, né. E, vendo que o município vizinho conseguiu êxito, Ourinhos também já propõe, né, já apresentou o projeto de redução e agora cobra, então, a efetividade desse projeto. Então, os brasileiros estão começando a se movimentar nesse sentido, né, de cortar, né. Se fala tanto no corte de despesas, então, vamos avaliar se realmente o que estão ganhando os políticos no país faz jus ao tipo de atividade que eles vêm desempenhando, né. Legal, um dado curioso aqui agora, falando de saúde, né, já se sabe que, né, que os americanos são os campeões de obesidade muito em função do fast food, dos hábitos de alimentação. Agora chegou uma nova informação da Organização Mundial das Saúdes, que mostra que 59% da população da Europa está acima do peso também, né. Exatamente, Adriana. E, além desse estilo de comida, né, de alimentação adotada por eles, a correria, muitas vezes, faz com que não tenha uma alimentação adequada, saudável, então, acabam ingerindo hambúrgueres, sanduíches, enfim. E, além disso, tem o tradicional happy hour, né, após o trabalho, muitas pessoas se reúnem, vão para um barzinho, vão para um local para relaxar e lá acabam consumindo álcool, consumindo outros produtos industrializados com altos índices de gordura, enfim, de substâncias que não são de boa absorção para o organismo, né. E, ali, entra o cigarro também. Então, mais uma vez, envolve a questão do sedentarismo, né, porque, ao invés de tentar praticar alguma atividade física no final da tarde, a pessoa se sente mais confortável indo para um local com os amigos para conversar, para relaxar, fazendo o uso de uma bebidinha, do cigarro, né. E, aí, entra, então, a questão da obesidade, né, porque deixa de consumir produtos saudáveis e passa a consumir produtos industrializados com muita gordura, como eu já falei, né. E, aí, os riscos para a saúde são muitos, né. Problemas de colesterol, de diabetes, de hipertensão. Então, é algo que está crescendo muito, né, que a gente tem indicadores aqui no Brasil também, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, uma pesquisa recentemente feita, aponta, né, que um grande número de gaúchos está acima do peso. Então, está na hora da gente ficar ligado, usar os exemplos de fora, né, de uma população que já apresenta resultados bem expressivos, para a gente não cometer o mesmo erro. Tá certo, Clarice. O Jornal Progresso vai destacar nesta sexta-feira, o portal JP News já destacou, que Câmara e Prefeitura viabilizam o retorno do Magistério no São José, né, a volta do curso de Magistério, que há muito tempo não existia mais, que era um sonho do São José, e agora está voltando graças a essa união que existe entre a Prefeitura e o Legislativo. Exatamente, Adriano. E falando nessa parceria, digamos assim, entre Prefeitura e Legislativo, eu estive conversando com o presidente da Câmara, o vereador Márcio Miguel Miller, e ele comentou a respeito dessa situação, né, dos projetos que serão viabilizados graças ao entendimento entre Câmara e Prefeitura, porque, segundo ele, na época do governo Azeredo, um dos projetos que poderia já ter sido iniciado era o da biblioteca, porque a Câmara ofereceu dinheiro ao Executivo para dar início a esse projeto, o Executivo não quis, então o projeto ficou estagnado. E agora, então, o Legislativo e o Executivo chegaram ao entendimento, houve esse repasse de recursos para o projeto, que traz de volta o Magistério aqui para o município, e também para a própria execução da reforma da biblioteca, né, onde a Câmara doou cerca de 400 mil reais para que o projeto possa ter início. Então, ele falou aí dessa abertura, né, para a conversação entre Executivo e Legislativo, que trará benefícios para a população. E o Magistério, como tu falou, né, é realmente algo que era aguardado por muitas pessoas e que com certeza vai trazer alunos de fora também, de cidades vizinhas, de municípios menores, onde o curso também não existe, né. Então, é toda uma cadeia que se desenvolve a partir do momento em que se traz um novo curso para a cidade, né. Pessoas estarão vindo, o consumo também acaba aumentando no município. Uma outra escola que tinha intenção também, que estava com basicamente tudo pronto para receber o curso, era Januário Corrêa, né. Eu estive conversando com a diretora há alguns meses e ela tinha uma expectativa muito boa em relação a isso, mas, infelizmente, né, parece que não deu certo. Algumas questões burocráticas, algumas questões de governo acabaram impedindo, né, o retorno do Magistério para o município através da escola Januário Corrêa. A boa notícia é que agora o São José, então, terá essa oportunidade para as pessoas que querem ser professoras, né. É verdade, o São José já formou muitos professores. Bom, ficamos por aqui, Clarice, valeu pela presença. Até mais. Voltamos amanhã com o estúdio aberto. Até mais, pessoal.